Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje eu quero pedir a tua companhia. Para orar para Deus e perguntar a Ele o que o Senhor quer de nós. Muitas vezes nós vivemos tão no automático que esquecemos de perguntar para Deus quais são os teus propósitos para nossa vida. E se estamos mesmo no centro da tua vontade. Nós vamos conversar com Deus sobre isso. Mas antes, já deixa aqui o seu like e compartilha essa nossa mensagem. Pois você não imagina o quanto isso nos ajuda a continuar divulgando a palavra do Senhor. E fique à vontade para deixar o seu pedido de oração, junto com o seu nome, que nós vamos orar por você. E medite com fé na nossa frase da vitória. Repita, amada, para profetizar a tua bênção. Hoje é terça-feira, dia 4 de maio de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos ouvir a tua voz. Precisamos, Senhor, saber o que devemos fazer das nossas vidas. Quais são, meu Deus, os teus propósitos para nós? Como podemos descobrir o que o Senhor reservou para podermos estar sempre no centro da tua vontade? Precisamos, meu Pai, da tua sabedoria para conhecermos teus planos e entendermos os teus sinais. Necessitamos, meu Deus, da tua ajuda para cada escolha que fazemos, para não desviarmos dos teus caminhos. Clamamos, meu Deus, para que perdoe os nossos pecados e que tenha misericórdia das nossas fraquezas e de todos os nossos erros e defeitos. Queremos conhecer mais de ti, Senhor, nos ajude a seguir os teus passos, pois colocamos a nossa vida em tuas mãos e queremos saber o que o Senhor quer de nós, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nós não conhecemos os teus propósitos para nós, mas sabemos que fomos feitos a tua imagem e semelhança e que estamos aqui com a missão de continuar a tua obra aqui na terra. E que em cada um de nós o Senhor colocou doze talentos únicos que precisamos descobrir e trabalhar para servir melhor aos nossos irmãos. Então pedimos, Pai querido, que toque o nosso coração e que nos mostre tudo aquilo que reservou para nós. Coloca, Senhor, a coragem de seguir as tuas leis e não desviar dos teus caminhos. Fala conosco, meu Pai, e nos mostra o que devemos fazer para sermos merecedores de todas as tuas bênçãos. Abra as portas, meu Deus, e libera todos os caminhos que estão fechados. Tira todo impedimento, meu Pai, que possa estar atrapalhando as tuas bênçãos de nos alcançar. Traga a tua abundância, meu Deus, e nos mostra a tua fatura. Inunda a nossa vida com o teu amor. Permita-nos, Senhor, sentir a tua paz e desfrutar do teu carinho. Coloca a tua fatura na nossa mesa. Enche os nossos celeiros com a tua provisão e nos ensina a te conhecer melhor. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mão algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ponges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está na primeira carta aos Coríntios. No capítulo 10, versículo 31. E diz assim. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós não sabemos ao certo quais são todos os propósitos que preparou para nós. Mas queremos fazer tudo o que fazemos para a tua honra e para a tua glória. Transforma as nossas vidas, Senhor, e nos mostra o teu amor por nós. Toca a nossa alma com o teu Espírito Santo. Limpe e purifica o nosso corpo na tua fonte de águas vivas e cristalinas. Acende a tua luz sobre nós, Senhor, e afasta toda a escuridão que nos cerca. Abra todos os nossos caminhos e nos abençoa nesse dia. Fortaleça as nossas famílias, meu Pai, e restaura todos os casamentos em crise. Reestrutura os relacionamentos, meu Deus, e traga a tua paz e a tua harmonia. Leve embora todas as brigas e confusões. Cessa toda a discórdia e conflitos e desfaz tudo aquilo que não provém de ti. Purifica o nosso ser, meu Pai, e nos faz merecedores de toda a tua glória. Traga um emprego, Senhor, para quem se encontra desempregado. Traga o sucesso, meu Pai, para a sua vida profissional e financeira. Renova as nossas esperanças, meu Deus, e nos coloca nos teus bons caminhos. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Unipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poluí e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos viver o teu propósito, para poder participar da tua boa obra aqui na terra. Não sabemos ao certo, Pai querido, o que o Senhor quer de nós. Mas estamos aqui para ouvir a tua voz e para fazer a tua vontade. Muda-nos, Senhor, e nos ajuda a conhecer os teus pensamentos. Ajuda-nos, Pai querido, a seguir os teus passos e nos coloca nos teus caminhos. E nos abençoa de todas as formas. Afasta de nós todos os nossos inimigos. Leve embora toda a obra do mal. Tira todo impedimento que possa estar atrapalhando a tua glória de se manifestar na nossa vida. E nos abençoa com o teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Pai, e nos mostra o que devemos fazer. Faz de nós, Senhor, as ovelhas do teu rebanho. E nos conduza aos teus passos verdejantes. Pois entregamos a nossa vida completamente a ti, meu Pai. E te pedimos que faça a tua vontade em nossas vidas. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.